Entre janeiro e agosto deste ano, a receita corrente que soma tributos, contribuições, transferências e aplicações financeiras cresceu 14,9% em relação a 2023, atingindo R$ 10,1 bilhões. Nos oito primeiros meses deste ano, Sergipe também foi destaque na arrecadação de receitas próprias, atingindo a marca de R$ 3,25 bilhões, alcançados por meio do recolhimento de impostos. Há exemplos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, representando o crescimento nominal de 9,8% em relação ao verificado no ano anterior, quando o volume de recursos atingiu R$ 2,96 bilhões. O ICMS é o mais importante tributo para o Estado, Sergipe e para os Estados, em geral. 64% da nossa arrecadação tributária é de ICMS. Está bem também, tivemos esse aumento real de arrecadação do ICMS. É importante a gente falar também que a Secretaria de Fazenda está se preparando para a mudança, porque a gente vai sair do ICMS para o IBS, por conta da reforma tributária. Então, a gente tem se preparado para essa mudança nos próximos anos. A gente vai começar a falar com vocês sobre o IBS também, para a gente fazer essa transição. Já os valores repassados pelo governo federal via fundo de participação dos Estados atingiram nos oito primeiros meses deste ano a marca de R$ 5,5 bilhões, um crescimento de 18,9%, quando comparado ao recebido pelo Estado em 2023. O valor representa 54% do total de recursos obtidos pela administração estadual. A gente esperava um aumento, mas não de 18%. E aí, por isso, como os repassos federais aumentaram tanto, aumentou o nosso grau de dependência, porque o repasse federal aumentou mais do que a nossa arrecadação própria. Então, a nossa dependência em relação às transferências ficou em cerca de 54% da arrecadação. Ou seja, 54% da receita de Sergipe vem de transferências. Então, isso é um risco, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, tem que estar vigilante, porque equilíbrio não é sobra. A gente está equilibrado, mas não está sobrando. Entre outros assuntos informados no relatório, a secretária também mencionou os números da Previdência Social. A Previdência está com um déficit de 1,2 bi, que é muito parecido com o déficit do ano passado, que é um problema mundial, eu sempre falo, com todos os Estados a gente tem essa questão da Previdência, mas a gente está conseguindo, o Estado está conseguindo aportar e está conseguindo pagar. Entre os deputados que fizeram perguntas após a apresentação, a deputada Linda Brasil, líder da oposição na Lese, questionou sobre os investimentos de algumas pastas do governo, a exemplo da saúde e da educação. A parlamentar enfatizou que para firmar acordos é necessário que a saúde financeira do Estado esteja equilibrada. A gente questionou o porquê de não negociação com categorias importantes como a da educação, que está sofrendo por falta de negociação, com falta de uma perspectiva de melhora salarial dessa categoria. E ao invés disso, o governador negligencia toda essa luta do magistério público do Estado de Sergipe. E não tem explicação, já que as contas, pelo que foi apresentado, estão numa situação boa. Espero que esse diálogo e que com a vinda aqui da secretária possa reabrir a negociação com as categorias que precisam de maior investimento para melhorar como da educação. Sara Tarsila respondeu aos questionamentos afirmando que a saúde financeira do Estado continua equilibrada e enfatizou que os números satisfatórios são resultados da gestão adotada pelo governo do Estado. A gente teve um aumento de receita de 14%, um aumento também de despesa de 14%, o que é natural. Nós tivemos um aumento de arrecadação própria de cerca de 10% e um aumento de UFP de 18%. Então, a gente teve um boom das transferências correntes. O Estado está bem, está equilibrado. Como todos sabem, viramos Capagiar, que é o top, é um grupo seleto do Brasil de Estados em situação fiscal.